Música É comida mais uma Cara, na mão humildade, dois pessoas pra trás aqui ó, vocês estão muito em cima, eu sei que vocês querem rimar, mas o bagulho agora já é sempre não vai ter certeza Vai ver de qualquer jeito irmão, vamos cantar Agora levanta a sua mão Você sabe daquele jeitão Você sabe aonde vocês estão? Você não está na Premier League Você está no Brasileirão É Itaquera Vem com nós, joga a mão Essa é a trincheira, joga a mão pro ar e vem Levanta a mão, tá? Onde? Ei Uou, uou, uou Hei, hei, hei Itaquera, semissário de MC Nós se diverte, aonde vocês estão? Itaquera, semissário de MC A diferença do Guaravitão para o Guaravita É igual a do Peter, do Busão pro Guri na rima Os dois em teoria tem o mesmo conteúdo Mas só um é acessível, capaz de mandar energia Aprende É por isso meu mano que na mente Eu planto uma semente Eu falo que ela é doente Assim como se você entendesse, mano, que eu sou Kev Sleika esturpando numa enchente Meu vô, tá lá em cima olhando por mim Ele me protege no início, no meio E eu mesmo resolvo teu fim Por isso mesmo que eu sei da onde eu vim Mais valioso do que o chifre do elefante com marfim Aprende, eu sei de onde Eu rimo na leste mirando o belo horizonte Por isso minha força é a de um monte Rima sem de monte Mais forte do que um rinoceronte, pô E vamo assim, vamo E vamo assim, vamo E vamo assim, vamo E vamo assim, vamo Eu não deixava, eu não deixava Freestyle em três, dois, aí ó Do Guaravita pro Guaravitão eu achei essa ideia boa Nesse momento alcanço o tom e não vai ser à toa A diferença não é tanta perante a viagem O que vale ter e eu, você citou só a embalagem E nesse momento meu nutriente Com certeza contra você pode ser até diferente Já vou olhar por você, mando um salve e muita atenção Peço que também as neuroses nunca me vençam Não sei se tem avô, pai ou mãe me olhando Mas eu sei que o mau olhado nunca vai tá me alcançando Isso pra mim também vale Nesse momento o guri também já irá bater na trave Eu tinha meu medo, mas eu pude ultrapassar Nesse momento você falou marfim para citar Marfim faz o piano, eu vou aprender a tocar Marfim dando elefante, eu vou ensinar a tocar Então, cê sabe que agora essa é a ironia Imagina elefante criando uma sinfonia O mafim que faz o piano que vem do elemento Ele vai contrariar todos os seus argumentos Igual eu tô fazendo, agora é nítido Eu vou te derreter, tu vira líquido Igual a embalagem que você tinha citado Foda-se o nome da marca, eu só quero ficar hidratado Pode bater palma que tá de graça Pode bater palma meus amigos, tá de graça Tranquilo, não vamos cobrar hoje Semana que vem nós já cobramos, dois reais por palma Dois reais, porque o bagulho tá na inflação, tá ligado Vamos pra votação, jurados em 3, 2, 1 Ixi, vamos de votação com a plateia com os populares Os universitários ali ficaram daquele jeito Vamos com os populares Barulho pra um só e com vontade por ordem de votação Barulho para as imãs de guri Tudo bem então Diferentemente barulho para quem gostou das imãs de Peter do Busão Você deitou, sentou no... Aê, pra um só e com vontade, truta Aê, xará, pra um só e com vontade, ajuda o truta Entendeu? É o guri É o Peter do Busão Você deitou, sentou no... Caralho, eu sou milpita, como é que eu vou contar? Vamos aí então, vamos aí Vamos aí, vamos aí Ó, mão esquerda, direita, protas ou cotoco Para quem gostou das imãs de guri Uma mão só, uma mão só Aê, eu vou ter que contar, mó fita, mano Tendo 20 mãos aí, tudo bem, vai Deu pouca diferença Guri, 1 a 0, mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Eu não vi direito, eu não vi direito Tudo que vai Volta Vamos levantar a mão Ajuda a mão Vem lá, batida, sim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra todas as minas firmes e pra todos os camaradas Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem 3, 2, 1 Aí ó, às vezes travo, não sei se é insegurança Mas geralmente eu avanço quando minha mente não cansa Eu mantenho a fé e uso como uma ferramenta Sou ferramenta de divina que para poder viver valia a pena Com a camisa do Spider-Man cê solta a teia Na cadeia alimentar minha ansiedade não é feia Eu sinto fome de crescimento e eu sei Que a depressão não me ganha e ela eu vencerei Eu aluno de frente em qualquer tipo de animal Em questão de ataque eu me torno bem brutal Em questão de golpe acerto no ponto vital Não há uma viva que diga que eu não sou fatal Então, nesse momento entra até na corrente sanguínea Entenda minha mente, eu sou alienista Não de outro planeta, de fora de Andrômeda Que faz tua mente parecer até uma almôndega E eu logo amasso e morto, desacordo agora você Nesse momento acabou o meu tempo, também o seu Pode girar um pulheta que ainda não vou perder Mente de almôndega, mas nunca mente, só fala a verdade Por isso que agora o meu ego se ausenta Então minha mente é uma bola de carne Se admite que meu cérebro é o que te alimenta Eu tô aqui, cê falou sobre cê travar Mas entendi, do início até o fim Você travou, então perdeu para si mesmo Vença a si mesmo antes de dirigir a palavra a mim Vai entender, e eu vim pra te bater E brindar, por isso que agora meu mano Eu te falo é cedo Você falou que sua mente é como o Andrômeda Mas os meus irmãos viveram em um buraco negro Rodei o mundo, dei anéis para Saturno Por isso que agora aqui eu te estendo a mão Então olha pra minha cara, eu sou Plutão E nem o filha da puta vai me chamar aqui de planeta Não, ô caralho Pois eu sei que eu tenho gratidade E quando eu rio é sempre com sagacidade Essa é a nossa malevolência Meu mano, eu vivo para me mudar E pra transformar cidade Você falou sobre os seus próprios anseios Mas eu sei que na minha mente é o que lhe dero Pra depressão cê nunca mais vai perder Mas se o oponente for guri Você vai tomar dois a zero Ué, 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 trincheira Ué, ué, trincheira Ué, trincheira Ué, trincheira Ué, trincheira Ué, trincheira Ué, trincheira É, foi mais ou menos Só essa, mas cês vão vir na melhor e na próxima Na melhor e na melhor, tô ligado Aê, vamos de votação com os populares primeiro? Bora, agora Jurados Aê, aê, dá uma atenção na votação Na mão e humildade É, nós então É isso mesmo Aê, parça Na mão e humildade Nós estamos fazendo um evento aqui Respeita a nós na mão e humildade Na mão e humildade Então dá uma atenção aí Aê, ajuda a nós aí, truta Ajuda a nós Atenção, votação Varelo pra um só e com vontade Jurados Jurados em 3, 2, 1 Guri Para a próxima fase Mas muito barulho Para a peça de um buchão Aê, parça Na mão e humilde Nós estamos tentando fazer um evento Nós estamos tentando fazer um evento Aqui na mão e humilde Olha que é a fita, mano E aí Tchau, tchau.